Mais um ano se encerra, mais um ciclo se fecha e é tempo de fazer uma retrospectiva. É tempo de olhar para trás e rever os planos que foram traçados, o caminho que foi percorrido e as metas e os objetivos que foram alcançados. É também tempo de olhar para frente, refazer planos, vislumbrar novos horizontes e abrir o coração para sonhar. Nós agradecemos pela oportunidade de fazer parte da sua história e por contribuir para o seu sucesso. Esperamos que esta parceria continue ainda mais forte por muitos e muitos anos. Feliz Natal e um ano novo muito próspero, boas festas e felicidades hoje e sempre. É o que desejamos para você e toda a sua família. Feliz Natal e próspero ano novo!